Boa noite pessoal, aqui quem fala é o Palex, fazer o comentário de fechamento do dia 20 do 5, sexta-feira, último dia da semana, deixar os meus contatos, alertinha, vamos dar uma olhada, então, o IBOB, aqui é o gráfico de longo prazo, de 2010, tá vendo, crise, aqui foi a crise, de 2008, depois veio a recuperação, 2009, tá, uma alta forte, quase chegou no TH, 2010 também deu uma boa queda, depois recuperou, e a partir de 2010 o mercado vem nessa canal de baixa, tá, isso aqui é um canal de baixa, a linha de tendência de baixa, e aqui é a linha de retorno, tá, zigue-zague, tá testando certinho, tá vendo, ó, aqui chegou a perder, mas voltou, pra dentro do canal, né, e tá sentindo agora o que, que a gente vem comentando, essa LTB, né, vermelha, que tá dentro do canal, vão ampliando, uma forte tendência de alta no começo do ano, tá, de janeiro, meados de janeiro pra frente, o índice chegou a subir 46%, daqui pra cima foi um movimento mais, não tão forte, né, aqui deu uma titubeada, aqui também, vamos ver se tem alguma divergência, levantar esse, tirar essas balas de bola aqui, né, deixa eu ver rapidinho, divergência tem, né, aqui, ó, divergência de baixa do histograma MST, tá vendo, ó, aqui, ó, o que que é divergência de baixa, você pega o topo correspondente a esse, né, tá vendo, ó, pega uma linha vertical, mais ou menos, ó, o que que não dá pra pegar certinho, mano, trata daqui, tá, que é esse topo, mais ou menos, ó, corresponde aqui embaixo, então pega daqui até esse topo aqui, que é esse aqui, ó, e até o outro grandão lá em cima, então daqui corresponde esse topo, aqui corresponde esse, e esse pequenininho é esse aqui embaixo, tá vendo, ó, é o que, uma divergência de baixa, os topos no indicador, eles vão caindo, eles mostram uma queda, e o topo do preço sobe, então chega uma hora, isso aqui denota que é uma fraqueza, geralmente, eu só dou atenção a esse sinal, pode muito bem o papel continuar subindo como continuou com a divergência, tá vendo, só que uma hora, se perder a LTA, aí já começa a complicar, tá, então mais ou menos aqui nesse ponto, tá vendo, ó, teve duas LTAs, aí vocês tem que aprender em base na na Azteca, como é que traça, tá, aqui fez aquele pullbackzinho que eu falei, né, ele perdeu a primeira LTA, foi lá em cima, aqui já entrou um candle de reversão, perdeu a mínima, ele abriu venda, tá, aqui, ó, porque também tinha LTB, tinha LTA, tudo isso impedido o avanço, depois, aí fez um topo aqui, inferior a esse topo, perder esse fundo, já denota o que, ó, a virada de tendência, né, mas tá bem em cima ainda, não considero perdido, não se afastou, quem me conhece sabe os rompimentos, que eu só considero rompimento quando tem alto volume e distanciamento por suporte, se você for olhar o suporte com o meu óleo, suporte ou resistência, você sempre marca assim, tu pega o topo, topo não, você pega o candle, o corpo do candle, tá, pode ser esse e esse tá igual, tá vendo, ó, aqui é abertura e aqui é fechamento, eu pego o corpo mais baixo, dessa perna de baixa, tá, é esse, depois eu pego a sombra, o extremo, porque geralmente a sombra não tem muitos negócios nas sombras, assim, do extremo dela, então ela não tem tanta importância, tá, aí eu coloco assim, ó, eu venho aqui, coloco uma retinha pra mostrar que é mais fraco, pronto, se você quiser, eu coloco a cor, geralmente eu passo isso, ó, coloco o verde, eu coloco o verde também, tá vendo, e as resistências eu deixo em vermelho, tá, porque suporte geralmente é um lugar de compra, né, então eu coloco o verde, que verde é compra, e vermelho geralmente é venda, aí a gente coloca a resistência, então ainda pra mim não perdeu ainda, já perdeu esse aqui, que é o nível mais forte, mas ainda pode estar sombrinha, a situação tá complicada, tá, eu falei que eu tava esperando o semanal se definir, então vamos olhar o semanal, né, porque o semanal tinha um 9.3 armado, um setup, em cima dessa média aqui, ó, de 9, a entrada tava aqui em cima, tá, a média ainda tava virada pra cima, eu falei que eu tava autista no semanal ainda, ainda porque a média tá virada numa simples correção, tudo bem, olha que diferença do semanal, que é a árvore, é a floresta, é o gráfico maior, aqui a visão é tudo mais claro, eu olho diário, o que que tá mais nítido pra você? Tu bate o olho no diário, você já percebe uma fraqueza, né, tá vendo, uma confusão, uma lateralização, mesmo essa alta toda aqui não tá uma alta muito com suporte, parece um movimento meio lateral, tá vendo, tá muito bonito como aqui, ó, zigue-zague ascendente, nítido, aqui você vê o zigue-zague, mas tu vê que a correção, ela penetra muito no topo anterior, isso não é interessante, não é legal, aqui rompeu e também voltou bem, tá vendo, então aqui já tem uma confusão, aqui não, ele rompe e vai embora, ó, tá vendo, vai embora, chega aqui já começa o problema, já no semanal, uma correção normal, ó, pernão de alta, aqui foi uma correção lateral, tá vendo, não foi uma correção oblíqua, já aqui não, já é uma correção oblíqua, porque ele bateu na LTB, bateu na MM200 semanas, tá, então o que eu falo pra todo mundo falar, minha expectativa ainda era de alta, mas agora se a semanal virasse pra baixo, a MM9, vê que ela virou, a média de lá é a MM9, tá, e essa aqui é a MM21, virou pra baixo, o que acontece quando a média vira pra baixo, que tem um setup 9.3 armado, ou 9.2, desconfigura, então acabou, não tem mais setup, você chega aqui e tira a entrada, tá, esse aqui é o meu indicador, tá, e a linha d'água, então acabou o setup, e o que que armou pra semana agora, quando a média vira pra baixo, qual o setup que arma, 9.1 de venda, então você vai chegar, vai colocar aqui, perdeu essa mínima, semana que vem a venda, tá, um centavo abaixo, o alvo vai ser MM21, 46.564, eu vou fazer esse trade? Não vou fazer, porque eu ainda tô achando a correção pequena, tá, no semanal, eu tô me baseando ainda na retração, nem chegou na 0.3812, então pra mim é uma correção normal, tá vendo? Deixa eu mudar a cor aqui, então eu não vou fazer essa venda, agora quem quiser fazer, pelo setup tá válido, você faz a venda e colap stop, ou tu coloca logo nesse candle, que aqui é gráfico semanal, ou coloca nesse topo aqui, o diário já tá mais bonitinho, tá, perder suporte, já pode entrar uma venda também, até esse fundo, e até MM200, que é o meu alvo no diário, dia nesse caso, sempre ter noção, que aqui eu tô olhando o gráfico diário, é MMDias, já no semanal, a MM tá aqui em cima, tá, é uma importante média, ela costuma segurar, sabe o que é que ela segurou, a LTB, segurou de novo, não tem espaço pra corrigir, só que eu, assim, certos, alguns papéis já entraram em venda pesada mesmo, tá, CSN, OZIN, outros não, mas agora com essa virada dessa média, geralmente enfraquece, então a correção pode ser maior, de qualquer forma, pelo semanal, ainda tá normal, não tô vendo nada de mais, porque geralmente, como há uma tendência boa, o que? Ele sobe, um, corrige um terço, tá, aí depois volta a subir, até metade dá pra corrigir, tranquilo, vai se corrigir já até aqui embaixo, aí já perde a MM21, já fica ruim, até a MM21 eu aceito as correções, ontem eu fiz o vídeo do setup e o ponto contínuo, eu mostrei, vários papéis corrigem na MM21, depois volta a subir, né, tranquilo, dá, sem problema nenhum, vamos ver o dólar, eu não olhei o fechamento hoje, porque eu tive que sair pra entregar uns livros, então não sei como é que ficou, eu vou olhar com vocês aqui agora tudo, abriu a venda que eu falei, né, o dólar, tá vendo ontem, quem viu meu vídeo, porque ele bateu na resistência, bateu nesse canalzinho que é do entre 60, mais ou menos, não tá muito perfeito, né, mas lá no entre 60 tá mais bonitinho, essa LTB também, essa região, então é tudo, a integração das ferramentas, que eu sempre falo, tem que usar várias resistências, se você quer vender, tem que ver o nível que tem a várias resistências, esse nível tem, Kendall também, Kendall de reversão, matou a mínima, marcou lá quem, quem foi na minha se deu bem, ó, ganhou, 1.28, tá, 46 pontos no dólar, da lateral, o que eu falei, não vale muito a pena você ficar buscando operação, porque ainda tá bem lateral, os alvos tão curtos, mas é um trecho impossível, tá, tinha vários indicadores mostrando o que dava pra fazer o trade aqui, pra venda, tudo bem, isso é muito importante, integração das ferramentas de análise técnica, pode integrar, Fibonacci, Hériot, Ciclos, set ups, linhas de resistência, gaps, retrações, infinidade de coisas, pontos de pivô, tá, figuras gráficas, quanto mais coisa, você enxergar no gráfico, indicando aquela direção que você tá, afim de vender, que o gráfico tá mostrando, ótimo, melhor pra você, tá, ontem eu mostrei no exemplo do PC, um trade, não me lembro aqui papel agora, que tinha retração de 0,618, LTA, setup PC, MM21, topo anterior, então, pô, um trade maravilhoso, foi embora, é isso que a gente tem que buscar, facilidade, não coisas difíceis, aqui, ó, que eu falo sempre, eu pere o gráfico, sempre, eu não quero saber de notícia, eu nem olho, informone, uma vez a outra que eu dou uma olhada, às vezes eu olho o valor, mas, eu nem gosto de olhar de manhã, porque vai me influenciar, tá, se eu tô, um set up punido, na Petrobras, a informone vê uma notícia ruim, ou o valor, pô, querendo ou não, isso acaba te influenciando, mas eu vou ficar com uma pulga atrás na orelha, e eu já vi, por notícia ruim, papel disparado, notícia bom, papel cair, eu, nesses anos, eu sou de bolsa, notícia não influencia muito tempo, ela faz um efeito no curto prazo, somente, tá, e, depois volta tudo normal, se tiver tendência mesmo, não tem esse negócio de notícia, cara, tá, notícia não faz negócio, igreja, então, isso aqui, muitas vezes, é prazer que eu tenho pra, menos é mais, tá, não adianta você querer usar muita, muito indicador, eu uso isso aqui, ó, é meu gráfico de trade, tá aqui, ó, média de 21, média de 9, média de 200, preço, claro, e volume, e MM21 no volume, só, é isso que eu olho, tá, simples, não polui muito, essas regras eu tô colocando aqui, pra explicar mais, tranquilo, não preciso de mais do que isso, operar, quando eu quero dar uma olhada, é uma coisa, eu vou numa banda de bowling, eu coloco aqui, o histograma MSED, que eu gosto muito do histograma, que ele mostra boas divergências, tá, a pressão de comprasão de venda, e banda de bowling, que eu gosto de olhar os treitamentos, se o papel tá muito fora, muito dentro, OBV, eu faço meu estudo de clímax, eu sempre olho, como eu perdi meus, vocês sabem que eu perdi todo o meu profit, deu pau, acho que foi quarta-feira, eu perdi toda a minha base de idade, tudo, meus estudos, meus setelos, eu vou ter que ainda configurar final de semana, tá, minhas marcações de alta, baixa, eu tenho que fazer tudo de novo, então, mas é isso que eu faço meu estudo, todo dia eu analiso as 59 ações de Bovespa, o mapa as altas e a baixa dos novos OBV, novas altas, nova abaixo, tá com a planilha, que vai ter aquele clímax, MM21 do clímax, MM5 do clímax, que mostrou a reversão da tendência no Bovespa, né, em fevereiro, em janeiro ainda, quando eu boto a minha tendência de baixa, e Bob estava aqui, eu cheguei no Facebook, lá no blog, no fóreo, eu falei, ó, meu indicador bateu no nível, já virou, talvez a gente tenha um repique, forte, ou uma virada de tendência, primeiro eu penso sempre em repique, né, que tá abaixo da MM9, abaixo da MM21, aí começou, aqui o repique, aí bateu aqui, já fiquei atento, então agora tem que esperar o pinguo, né, que ele poderia bater aqui, como fez aqui, 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 e voltar a cair, depois que foi isso, aí realmente confirmou, foi embora, bem interessante, eu já fiz um vídeo mostrando como é que eu faço, então todo dia eu analiso, aí 59 ações hoje, já chegou a 70, 71, agora tá diminuindo, 59 eu analiso, alto, os quais, atrapalho, tá, mas é um indicador maravilhoso, sinais lindos, lindos, até agora, acho que deu uns 8 sinais, 7, um só, que deu uma lateralização, o sinal que ele deu, deixa eu ver se foi, acho que foi aqui, ó, e mesmo assim, ainda teve um repiquezinho bom, ele ficou meio na dúvida, tá, mas ele indicou mais ou menos aqui, que havia um repique, tá, mas aí depois ele veio perder o fundo, mas pelo menos ele deu um repique, mostrou uma certa dificuldade, tá vendo, depois dessa queda forte que ele teve, ó, queda de 20, 30%, ele mostrou, então, até agora, o indicador vem funcionando muito bem, tá, então, olha o I, só BV também, acumulação de distribuição, tem que saber os defeitos dos dois, tá, acumulação de distribuição em papel com muito gap, ela dá mensagem errada, e não utilizar também papel abaixo de 5 reais, ela geralmente não funciona em mico, nem pensar em mico, às vezes o mico tá caindo, de um real pra 10 centavos, a acumulação de distribuição tá subindo, tá, estocagem que eu não olho, muito difícil, eu coloco mais pra pessoal, que me pede alguma análise, o stop ATR eu uso, tá, esse aqui, geralmente eu uso no swing, de 2 para 20, tá, essas escadinhas, que beleza, ó, se eu não for estopado nessa alta do IBOB, ó, tirar isso aqui, então já aproveite, já que eu vou usar o stop ATR, e o volume eu tenho aqui nessa minha aqui do trade, o volume é muito importante, né, tá vendo aqui, aqui eu vou perder, ali eu uso o volume em quantidade, eu não uso o volume financeiro, no IBOB, eu não gosto de volume financeiro, eu prefiro a quantidade, o joy, né, aqui também eu uso o joy, o setup joy de Napoli, a média de 3, deslocada de 3, tá, essa azulzinha, o pro setup é específico, essa guia pro setup joy, ó, ela exponencial, 3, seto desloca, o profit agora tá aceitando deslocar pra bar, pra negativo também, pra esquerda, e pra cima e pra direita, o deslocamento, tá, aplicar, então eu aproveito, já coloco ali a acumulação de distribuição também, vou estocar, acho que eu coloco junto com, esse aqui, olha como carregou bem, ó, só dá stop se aparecer o vermelhinho, então aqui que foi o stop, tá vendo, um pouquinho que fechou abaixo, ó, nesse caso estocou, isso aqui eu fiz pro vídeo ontem, do PC, eu fiz uma guiazinha só pra fazer o vídeo, com a M21, volume, tá, pra que não interesse, bom, depois eu tiro, é basicamente isso que eu uso, tá, eu não uso muita coisa, mas isso aqui eu aprendi, isso é meu estilo, eu me sinto confortável utilizando só isso, cada um deve utilizar o seu, tá, isso que é importante, funciona comigo? Funciona, porque eu gosto muito de média, 90% dos indicadores são derivados de média móvel, então eu prefiro utilizar logo a média, não adianta você usar IFR, estocar, os osciladores, IFR, estocástico, vários outros, forças relativas, o Helder, porque eles vão te dar o mesmo sinal, cara, o mesmo sinal que IFR dá, às vezes o estocástico vai te dar, os osciladores vão dar o mesmo sinal, pô, então, o nome disso é multicolinearidade, por isso que eu falo, muitas vezes, menos, mas eu vejo muita gente com IFR no gráfico, com estocástico, pô, vai dar o mesmo sinal que você quer, então você vai falar, ah, o IFR eu compro, o estocástico eu compro, o outro lado eu compro, então eu vou comprar, não, pô, é o mesmo indicador, muda algumas coisinhas, então é bobagem, agora tu pode usar um, um rastreador de tendência, pode usar um oscilador, um de volume, um de volatilidade, aí beleza, são quatro famílias diferentes, tá, aí tá tudo ok, procure trabalhar sempre limpo, com gráfico limpo, sem muita coisa, e análise técnica é isso, é visão, é visual, mas existe perfeição aqui, então é bobagem, já falei, né, vamos falar rapidinho agora de Vale, hoje o índice abriu forte, achei estranho, não sei se foi só por causa da Petro, né, então eu já estava preparada, até coloquei o pessoal ter cuidado, tá, então devolveu tudo, também bateu na MM9 aqui, MM9 já era, bate aqui meu chá, papel da indiretta de baixa já, estava só fazendo o repique na MM200, que ele tinha pedido aqui, tá, fez, bateu lá, já entrou venda, colunizinho mais ou menos, tem essa região de suporte, depois essa aqui embaixo, ó, vale, vamos ver o semanal, o semanal já tinha virado, aqui, ó, já tinha virado a MM9, então 9.1, entrada, nessa semana, foi em 12.02, bateu 11.40, tá bom, né, pô, 12.02, 11.40, um trezinho, 7%, tá muito bom, em semanal, é o estilo que o Ivovichon vai fazer, ó, olha lá como ela já está chegando na MM21, e olha a retração da Vale, subiu muito a Vale, isso que vocês tem que entender, a Vale saiu daqui do fundo do ano, bateu 150%, muita gente sai, ela está chegando na retração de 50, tá vendo, já perdeu, o 68 é aqui, juntinho com a MM21 semanal, então aqui é o ponto, galera, esse aqui é o ponto, vai ficar de olho, semana que vem, deve entrar uma pressão na compra aqui, 10.61, pode até perder, depois vai fazer um canto de reversão, isso tudo tem que estar de olho, tá, se fizer, vai ser perfeito, então outra semana, então essa semana agora, eu ainda estou vendo a dor na Vale, não vou tentar nada, ainda que está distante da MM21, ainda estou me guiando pelo semanal, tá, Petri 4, vamos ver se virou a média, Petri 4 estava com o que, 9.3 armado, eu falei, se a média continuar virada para cima, eu vou abaixar a entrada, daqui para cá, vamos ver se virou, está vendo, estão vendo lá, o degrauzinho para baixo, virou, já era, acabou, setup, 9.1, 3, não tem mais, ativou, 9.1 está armado também, Petrobras, se perder, a mínima venda no semanal, tá, a papel também bem forte ainda, corrigindo só, não deve ter nem chegado ainda na retração, 0,32, bem longe ainda, mas o alvo também para mim é aqui, ó, no semanal, será continuar essa correção, tá, o diário, está lateral, está brigando no suporte, aqui o suportezinho que eu falei, mais fraco, né, o diário aqui, mais ou menos, 7,64 em MM200, vamos ver no semanal, onde é que está 7,64, está um pouquinho aqui, então o que que ela pode fazer, a minha ideia, na peça, se ela continuar caindo, ela pode perder a MM200, vir aqui embaixo, fazer uma sombra, que aí essa sombra vai testar o que? A 7,22 do semanal, tá, é uma possibilidade, depois fazer um quinto de reversão, já são, eu já estou começando a criar minhas, minhas estratégias, tá, mas jamais eu vou entrar numa, venda com isso na cabeça, eu estava pensando nisso, eu agora estou livre, estou esperando, não vou entrar em venda nenhuma, não estou afim de vender, vou esperar o mercado, que eu quero operar na compra, quem quiser vender, está beleza, pode vender, eu estou falando, eu não estou confortável ainda em vender, YouTube, YouTube deve estar dentro ainda, não sei como fechou, dentro daquela lateralização, nada fazia, agora tem que ficar muito atento, essa semana, se ele perder esse suporte aqui, pode complicar, no semanal também, nada fazia, MM21, é um ponto para ficar de olho em tudo, se ele perder o suporte, o BBDC, perdeu também, virou para baixo, 9.1 de venda, está armado, aqui perdeu o canal de alta, está vendo, tem que esperar uma definição, eu acho que daqui para baixo, eu acho que daqui para baixo, é que é venda boa, eu vou obedecer, aqui está sem alta, está vendo, se ele perder aqui, ele vai chegar aqui, então, o Itaúsa, também, lateral, a BEV3, estava perdendo o canal, fez o QBEC, belíssimo 9.3 de venda, olha, em cima da MM200, a entrada está já abaixo da MM200, porque não aconteceu, aqui a referência, o menor fechamento da perna de baixa, esse fechou acima desse fechamento, porém, abaixo da máxima, esse aqui também fechou, abaixo desse fechamento aqui, aqui, então, dois quentos que fecham abaixo desse fechamento, sendo que o primeiro respeita a máxima, não fecha acima, tem o 9.2 de venda armada, marcou, perdeu, é venda, está bem interessante, tem um alvozinho, um alvo que não é muito grande, a BEV, está meio lateral ainda, está o papel, é uma aquela venda maravilhosa, já está em tendência de baixa porte, aqui o semanal, está bem feio o semanal dela, esquecido, está vendo a MM21 em cima, então, é uma venda arriscada, tá pessoal, o ideal mesmo, é esperar perder esse fundo aqui, ó, deixa eu ver o que deu hoje aqui de bom, LX, engraçado, né, ah, saiu da nada, bolsa da DR, isso aí, ó, que beleza, ficou mais leve o papel, que a DR às vezes segura, acaba prejudicando, o papel tem que andar conforme a DR anda lá, né, rumo, hoje a Denise me pediu para analisar ela, aí Denise, eu rumo, deu essa entradinha aqui, né, no suporte, um canuzinho, lembra, um TSI, superou a máxima, deu esse tradezinho, até a MM21, tá, eu acho que é só repique por enquanto, tem esse fundinho aqui, ó, ele bateu já nele, então, cuidado, tá, se ele perder, ele tá com 9.2 de venda armado, se ele perder essa mínima aqui, vai entrar vendo, ó, tá vendo, deixa eu ver agora o semanal, né, o semanal eu acho que a média não virou para baixo, deixa eu abrir, ó lá, tá virada para cima, tá, então, semanal, 9.3 armado, ó, tu vai pegar, tu vai colocar a tua entrada aqui, ó, nessa máxima, superar, beleza, só que ele vai ter que subir mais ou menos, 11%, só cumprir muita coisa não, o ideal é o que anduzinho menor, na próxima semana, antes de ativar ele, tá, R-log, também, ó, olha que interessante, R-log semanal, ó, 9.3 armado também, ó, bonito, tá, diário, também é só um repiquezinho, R-A-D-L, ó, por enquanto também é só repique, no diário, semanal não armou nada, LAMI 4, eu falei do 9.2, ativou hoje, o stock está aqui na mínima, tá, 9.2, ativado, LAMI 4, no diário, no diário, semanal armou o 9.1, igual do JBS aqui, tá, eu falei, eu techo foi domingo, 9.1, tá armado, superar essa máxima é compra, vamos olhar o GGBR, né, GGBR está chegando na M21 que eu falei, olha lá, isso aqui que eu quero, ó, ela aqui em cima, isso, semanal, diário, MM200, ó, mas por aqui, aqui não tem nada que fazer, não dá, vamos esperar, ela encostar mais dessa meta, tem um penduzinho menor, por aí, igual também, a mesma coisa, semanal, diário, só para o beck, tá vendo? Alpa 4, continua subindo, né, a subidinha complicada, aqui teve um setor bonito, 9.3, ó, 7%, aqui teve outro, aqui teve outro, a clabina que eu estava de olho, ó, tá rompendo, ó, aqui, ó, o beck deu entrada no pczinho, ó, dois pc bonitos, ó, duas entradas praticamente iguais, duas sombras, mostra a força, esse que anda, segurou, deu entrada, o alvo é mais ou menos aqui, 16 reais, oi, oi, eu tomei stock, eu saí fora, comprei 0.3, 0.8, 1, eu até tirarei essa ordem depois, porque eu comprei a oito, mais especulação mesmo, foi nem para, peguei esse treitamento, eu falei, vamos ver se ela anda, né, que se é uma noticiazinha boa, e eu tava fraco o olho, eu falei, um, pelo menos é oi, mas não chegou a superar, tá vendo, essa região aqui, ó, oi BR4, também, essa piorzinha, né, realmente, tá bem ruim, o papel, O BR20, que é o índice lá fora do Brasil, tem o EWZ, esse aqui são 20 ações, eu acho, 20 ADRs, superou, deu aquela entradinha, a gente perdeu a força durante o dia, está com um estreitamento interessante de bebê, então isso aqui pode muito bem vir um pancadão para cima ou para baixo, porque a média está neutra, quando a média está neutra, as duas, a pancada pode ser para qualquer lado, Dow Jones também, já está com 9.3 de venda, armado, a média não virou para cima, o degrauzinho para baixo, só um pullback, esse fundo aqui, ó, no semanal, perdeu o M9 também, entrou uma venda, virou, 9.1, chegou a cair, olha, Cair, descancou hoje, 9.2 armado, Cair, aqui que o 9.3 é bonito, a gente mostrou aquele dia, ó, deu 18% de lucro, agora armou o 9.2, só que não está interessante, porque o stock está muito grande para a entrada, ó, 16%, Croton, Croton complicou, 9.3 de venda, já armado, se perder essa mínima aqui, a venda, estácio, bem feia também, ó, lateral, papel lateral, faço isso, marca isso, marca isso, onde perder, você cair na venda ou na compra, tá, superar ali, não tem que fazer ali dentro, JBS chegou lá, ó, onde eu queria, ó, o que eu vou fazer agora, tá vendo, ó, terminou, eu venho pra cá, a entrada agora é aqui, ó, tá meio puxada a entrada, é 5%, então eu queria um quindulzinho menorzinho ainda aqui, ó, mas se eu romper a semana que vem, ó, no diário já dá pra ir, tá, no semanal ficou feio, né, o semanal ficou pra caramba, o semanal já é uma venda aqui, se perder, essa aqui, ó, é um TSS, tática da sombra superior, por quê? É um setup que tem que ter um suporte, uma resistência, ele não consegue passar nessa resistência, tá vendo aqui a zona de resistência, ó, faz um quendo com longa sombra superior e um corpo pequeno, isso indica o quê? A reversão, tá, entre aspas, né, ó, nem sempre ocorre, se perder essa minha, ele pode chamar a vendinha, eu só não acho muito interessante entrar na venda aqui, porque tem essas duas médias logo em cima, tá, então, se não tivesse essas médias, eu achava, eu achava mais interessante, bife também, tá fraco, mafrig também, papel difícil de operar aberto, é esse, Embraer, vamos ver Embraer, também continua fraco, já abriu uma venda hoje, ó, perdeu a mínima, tá vendo, ó, 9.9, a venda foi aqui, aliás, ó, tinha perdido aqui, eu tenho um stop, tá, deixa eu ver o que aconteceu primeiro, ele perdeu, foi stopado aqui, aí já era, CSN eu já falei, não, deixa eu ver o CSN aqui, CSN, ó, queda forte, né, tá chegando, né, essa reta não tá legal, pronto, ao menos aí, vamos ver o semanal, ó, lá, é aqui também, outro papel vai ficar de olho, CSN e MM21 a semana, geralmente, segure, ó, tem MM200 com MM21, deixa eu ver no passado, se viu alguma segurada, aqui, ó, olha lá, que beleza, tá vendo, se bem que aqui ele vinha de baixo, de cima, né, aí perdeu, virou, e aqui ela vinha subindo também, então, não dá pra comparar muito, olha como funciona a MM200, olha que beleza, essa média, olha lá, 1, 2, aqui, perdeu, aqui tem um testezinho, aqui, ó, 1, 2, 3, olha que perfeição, isso aqui, vamos ver, vamos ver se ela segura agora, tá, tá, tá perdendo, mas eu quero que a força compradora aqui, semana que vem, 6,99, 7 reais, tem que entrar a força compradora, e o papel, o papel subiu mais de 300%, tá, vamos calcular aqui, ó, o que aconteceu, viu, 350%, então, e tá chegando a retração de 0,618, ó, chegou já, então, ficar ligado aí, pode até perder um pouquinho, não tem problema, que é semanal, ele pode vir aqui embaixo um pouquinho, fazer uma sombra e parar aqui, vai ser perfeito, vamos ver, vamos torcer pra acontecer isso, ó, já corrigiu bem, ó, já corrigiu 50% da alta, tá, dessa perna, tá, no limite, aqui é uma zona de resistência que eu falei, você lembra que eu falei, essa semana ainda, ó, aqui, ó, teve muita dificuldade pra superar, agora é suporte, aliás, né, era resistência pra desse toro, tá vendo, ó, aqui, ó, aqui, tudo é uma zona, ó, essa região toda, então, ficar atento que tem boas chances pra segurar aqui, ó, e tá devendo repeat esse papel, a queda é muito forte aqui, ó, tem suportezinho, tem isso, tem a MM200, ó, a MM200 é mais ou menos aqui, pode fazer uma queda ainda, chegar aqui e tentar uma queda de inversão, se quiser que pare por aqui mesmo, vamos ver agora o Zinho, cadê o Zinho, aqui, o Zinho ainda falta, virou pra baixo, a média de 9, essa perdeu o suporte mesmo, essa aqui tá feia, a tendência é me buscar aqui, ó, mais ou menos, 1,421, 1,421, deixa eu pegar os índices aqui, ó, veja que tem mais interessante, ó, vou mostrar aqui, ó, e os índices, tá vendo, que eu coloco, DI, DI, estava bonitinho, eu falei que essa configuração estava boa, até que assim vai vir um pancadão pra baixo, não veio, foi ali em cima de 9,21, abriu um PC de venda aqui, ó, chegou a dar um lucro de 279, depois subiu, o ideal agora nele, quem quiser uma compra, pra esperar romper aqui, ó, se romper aqui, eu acredito num trade muito bom, o DI, tá, ele rompeu a E-M-21, corrigiu, segurou nele na E-M-9, então aqui, interessante, tá, dólar eu já mostrei, né, isso aqui tudo, bola 11, tá indefinida, isso aqui também, ó, esse é o setor financeiro e FNC, também tá perdendo suporte, tá vendo, e com bem lateral, tá vendo, e EX tentou subir, mas não tô vendo suporte nenhum, subiu dolarizado, também não tô vendo nada, deixa eu ajustar ele, se tá dividendo, não muda nada, né, índice, né, aí não dá, já tem um ajuste normal, imob, imob tá chegando perto de um fundinho, interessante, ó, talvez entre uma força compradora, vamos ver, MM-9 também não foi perdida, tá vendo, açúcar, açúcar nem gráfico tem, tá vendo, esse aqui, ó, esse aqui é o milho, olha o milho, que é alta bonita, é, o pessoal me pergunta sempre se as commodities dão a set-ups que eu falo, né, 1.2, 1.3, PC, eu falo, ó, se tiver liquidez, pra mim tudo que se movimenta dá pra operar, tendo liquidez, se movimenta, tem a grava, pra mim dá pra operar, PC, 1.2, PC, 9.3, 9.3, 9.3, 9.3, tem um stop, hein, aqui tem que ver se fechou assim, 9.3, tá vendo aqui, beleza, olha lá, já teve esse aqui também, ó, 9.3, tá isso, galera, tudo que tem gráfico, liquidez dá pra operar, agora esse aqui não dá, né, açúcar, esse açúcar aqui, cristal, tá vendo, aqui não tem como, até dá aqui no semanal, tá vendo, 9.3, vendo aqui, ó, agora a diária não dá, isso aqui não tem como operar, tem mico que é assim, então isso aqui tu nem ódio tira do teu café, café, café tá embolado, mas, aqui, às vezes é uns setupzinhos, mas agora tá bem embolado, é mais complicado operar o café, olha aqui que movimento estranho, olha como ele repete, tá vendo, aqui, ó, como é bem parecido, ó, olha que tendência de baixa, anos, né, desde 2014, tá vendo, é o que eu falei, café pra vocês ficarem de olho, tava no meu outro gráfico, que deu pau, né, o café, se ele superar essa região aqui, ó, vou até marcar aqui, e aí fica interessante, a compra, tá, pelo jeito, vai demorar ainda, a MM200 segurou de novo, aqui, aqui, soja, também não tô vendo liquidez nenhuma, desse contrato aí, boigoso já tá interessante, ó, ativo 1.9.3 hoje, o boigoso agora tá meio no lateral, se eu olhar o gráfico assim, né, ele costuma fazer umas tendências bonitas, aqui, aqui, beleza, ó, aqui é mercado alavancado, ó, 32%, pô, coisa pra caramba, depois descansou, tá vendo, não, depois de novo, ó, mais 26%, aqui, ó, como ele é bem, as commodities geralmente ela tem ciclos definidos, tá, umas tendências bem duradouras, ó, 482 dias, depois corrija, ó, corrija, 290, 300, depois sobe, umas 370, quase 400 e corrija, pega uma tendência dessa e fica milionário, cara, isso aqui é mercado alavancado, entendeu, tem que ter muito cuidado, né, sabe o que tá fazendo, então vamos esperar que ele tá corrigindo agora, tá vendo, ó, só que uma correção lateral, ó, ele fez duas correções oblíquas, agora ele tá fazendo uma correção lateral, ó, esse aqui é o euro, o futuro também, o gato, não, tu vê que não tem muita liquidez, tá vendo, ó, muito espaço, muito gap, aqui, ó, os ativos do Ibovespa, né, que eu gosto, tá vendo, eu coloco todos os Ibovespa, 59 ativos, aí depois eu coloco IBRX 100, o que que é o IBRX? É o Ibovespa mais 41 ativos, tá, geralmente são 100, 99, 81, todo ativo que tem no Ibovespa mais alguns papéis, então eu só coloco, não vou repetir os que tem no Ibovespa, só coloco os outros 41, tá, tá, tudo na ordem alfabética, depois eu coloco o índice Brasil Amplo, o índice Brasil Amplo tem todos esses papéis aqui, ó, do Ibovespa, então eu só coloco os que não tem, vai dar mais ou menos uns 120, ó, acho, papéis, então eu coloco esses aqui, depois eu coloco outros papéis interessantes que não estão nesses índices, 3 índices acima, mas que, pô, são excelentes, dá pra operar legal, alguns tem baixa liquidez, mas tem uns que fazer umas tendências lindas, para, deixa eu ver a data, não é data não, esse aqui, beleza, ó, eu dei um alerta lindo nele, pegamos essa tendência de alta aqui, ó, desde aqui de baixo, me lembro quando eu comprei esse nível aqui, eu falei, imperdível isso aqui, ó, triângulo, é tipo um triângulo ascendente, tá vendo, ó, mas eu vi uma corretora, não sei se era o Itaú, o Itaú, pô, ele comprava todo dia, ia puxando, puxando, geralmente é fundo que fazia isso, os fundos gostam de papéis menos líquidos, então se você der a sorte, pegar um cara puxando, você tá feio, eu saí mais ou menos aqui em cima, mag, agora tá fraca, bem feia, gráfico assim não perde tempo, pessoal, se dá até um olho, eu vi um gráfico desse aí de sombra, vai embora, entendeu, não tenta fazer 3D não, profar, matando papelzinho bom, esse aí não rompe, né, vamos ver se agora vai, aí já tô de olho, tá, olha que figura bonita, pessoal, olha aqui, isso aqui que eu falo, tá, tem nome isso, pô, não, não tem isso, mas me lembro o quê, o campeonante também não, porque tá uma xícara, uma alça muito grande, mas nem uma figura, né, pô, isso aqui não passa a se romper isso aqui, ele vai entrar nesse vazio gráfico aqui, ó, até MM200, então tá bem interessante, o papel, a liquidez é muito pequena, é complicado, tá, às vezes tu pega em 14 e 70, 14 e 90, de repente o cara joga 14 reais, se tu não tiver estômago com mil ações, tu tá perdendo mil pratos, você não vai aguentar, depois ele sobe, então tem que esperar romper mesmo, romper de vez, tá, mas tá bem interessante esse papel, esse papel, esse papel aqui é bom também, ó, São Carlos, esse é do mesmo dono da Ambev, da Lange Americana, B2W, aquele 3G Capital, né, o fundo, corrigiu com a M1 menor, perdeu, né, estopou, tá vendo, ó, aqui deu 1,9.3, aqui, estopa, beleza, porque ela tava bem longe ainda da MM9, eu sempre falo, né, procurar comprar aqui em cima, então o cara que não comprou nesse sinal, porque ele colocou no fio que ele só vai comprar se eu quero encostar na MM9, ele estaria de ser transformado aqui, ó, aí tudo bem, teria que esperar, não ativou, ele ficou de fora. Sambiondo e Bob, isso aqui tá errado, eu devo ter colocado um papel errado aqui, tá vendo, ó, Keper 3, também é um papelzinho bom, entre os três legais, ó, aqui, ó, a quentadinha de PC bonita, 10%, aqui, ó, aqui, ó, 9.4, ó, 9.4 é o seguinte, ó, ele sobe, corrige, a média de 9 vira pra baixo, tá, deixa eu dar um zoom aqui, eu notei toda a configuração do papel, aqui deu o meu programa, tá complicado, né, Esqueci de salvar, pensei que tivesse salvo com o coração, então a média virou pra baixo aqui, tá vendo, aí tu vai marcar a mínima dele, desse candle, se o próximo candle não perder essa mínima e virar a média pra cima, tu marca a máxima dele, A entrada é na superação da máxima pros tops na mínima, então a entrada foi aqui, ó, um centavo acima, 13,80, mas eu deixo correr, ó, esse papel não tem muita liquidez, foi lá no alto, ó, não, o pouquinho bom, 15%, A card, ó, o papelzinho lindo esse, ó, não é que é card, beleza, ó, PC, PC, também, 9.3, esse aqui é um 9.3 diferente aqui, ó, por quê, ó, esse era o referência, que é o maior fechamento, mas depois desse candle, se você for ver, ele fecha um pouquinho acima, ó, 393, ah, não, fechou igual, né, então ele fechou igual, então é o 9.3, entrou aqui, ó, não, esse aqui é o referência, esse aqui é referência, então tem que esperar dois candles abaixo, tá, do referência, esse, então o referência fica sendo esse, então 1, 2, aí aqui você marca a máxima aqui, nesse aqui, ele foi abaixou, a média tá subindo ainda, então a entrada foi aqui, tem que ter esse cuidado, é a atenção, tá, ele fechou igual, quando fecha igual, não vale, tem que fechar abaixo, pra você começar a contar após a referência, então é isso aí galera, vou mandar o vídeo, ficou grande, né, como sempre, mas é isso aí, quem quiser dar uma olhada nos meus livros, manda um e-mail pra mim, aqui ó, pra estudar, tá na hora de estudar, operação de venda, tem tudo lá, eu ensino, vários setores de venda, tem um capítulo só de como operar vendido, aluguel, como faz aluguel, essas coisas todas, tá, as configurações de venda, dá uma olhada, estuda, tem que se preparar, eu não falo isso pra vender livro, eu falo isso que eu quero, todo mundo preparado, tá, a ideia é essa, ensinar o pra pescar, tá, o cara preparado rapidinho, ele pode ter um programa bom, ele pode ter, ele paga isso rápido, muita gente não quer pagar 200 reais na nelógica, no próprio chá, 300, ah, como é que eu, pô, de, bobagem, pô, você tira isso em um trade bom, se você tem um capital adequado, porque, pô, o teu ganho de produtividade vai ser absurdo, eu quando passei do programa, o próprio diário, né, com sua atualidade, final do dia, o RT, foi um negócio maluco, de louco, cara, eu pensei, meu Deus, como eu fiquei tanto tempo num programa ruim, sem ser real time, pô, aí tu olha certos programas hoje em dia em alguns lugares, péssimo, não tem como você operar, dados não são confiáveis, então é um investimento que vale a pena, já falei, já gastei uns 25 a 30 mil reais, desde 2007 pagando, profite, eu pago 215 até hoje, entendeu, nunca aumentaram, hoje em dia acho que já estão uns 300, né, pela XP não, se a da XP eles estão fazendo uns 150, 140, eu prefiro pagar uns 215, porque eu já estou na nelógica o tempo todo, eles estão tão legais comigo, pô, é a, o trabalho deles de, como se, de suporte excepcional, são super educados, já tem na hora, qualquer problema o cara faz, acessa remotamente o computador, pô, os caras já me ajudaram muito, entendeu, então, isso é bobagem, 200 reais, 300, eu tiro em qualquer trade, você faz, então, invista em ferramentas boas, uma banda larga boa, programas bons, isso é, entendeu, é um custo, mas vale a pena, sua performance é melhorar muito, tá, o que é bom, tem um valor, né, claro, não pode ficar igual aos outros, pô, qualquer dúvida, que tiverem, manda um e-mail, qualquer problema, que nem conversar, bater papo, tá, que eu tô aí pra tentar ajudar vocês, se eu souber, eu ajudo, se eu não souber, eu passo pra outro que saiba, tá, então, é isso aí, boa noite, bom final de semana, vamos descansar, vamos ver os vídeos que eu coloco lá no, no PC, isso aí, um abraço, e aí,